Fala galera da Paixão Câmeras, beleza? Hoje vamos falar de um super lançamento que a Canon fez para o ano de 2017 com a criação da Canon EOS 6D Mark II Ela que é um upgrade da antiga Canon 6D e olha, vale muito a pena conhecer Então, para que você não perca nenhum detalhe desta e outras câmeras vá logo se inscrevendo no nosso canal e não deixe de dar o seu curtir Ela que vem agora com 26.2 megapixels no sensor Full Frame do padrão CEMOIS além de ter incluído o novo processador de imagem que o D7 que traz melhorias bem significativas tanto na parte de autofocos e na parte de vídeo Ela que agora trabalha com 45 pontos de autofocos todos deles do padrão cruzado o que melhora muito a velocidade e a precisão de foco mesmo em situação de baixa luz E no vídeo, ela que faz vídeos em Full HD em até 60 quadros por segundo agora com estabilizador embutido que melhora demais a precisão e estabilidade de fazer vídeo com a câmera na mão Além de ter o LCD articulado de 3 polegadas do padrão touchscreen e o sistema de dual pixel que melhora demais o sistema de autofocos ISO nativo a 40.000 e expansivo a 102.400 Ela que ainda faz 6,5 fotos por segundo e tem o vídeo embutido timelapse em 4K e vídeos em HDR além de ter a tecnologia como GPS, Bluetooth, Wi-Fi e sistema NFC além de ter também o corpo bem mais vedado o corpo dela é resistente a água e a poeira e ela que trabalha com o cartão do padrão SD Beleza galera, então a gente está aqui diante da nova Canon 6D Mark II a gente está com a proposta de mostrar as diferenças e inovações do modelo antigo da Canon 6D então a gente vai mostrar para você passo a passo o que veio de novo o que é cada botão então uma das primeiras inovações que a gente vai encontrar nesse novo modelo de câmera da 6D Mark II é a questão da resolução agora são 26 megapixels a gente tinha aqui na 6D apenas 20 megapixels uma inovação bem interessante aqui da Mark II é o estabilizador de imagem é um estabilizador de 5 eixos que não tinha na 6D então além da quantidade de pontos de foco a gente tem um estabilizador de 5 eixos aqui na 6D que garante imagens mais estáveis tanto para foto ou para vídeo e aí no caso da resolução que foi o primeiro ponto que a gente abordou aqui de 20 para 26 megapixels a gente tem aí uma vantagem no estado final para fornecer imagens mais rígidas mais vivas e uma variedade de situações de luz bom, esse é o primeiro tópico uma das primeiras vantagens aí da 6D Mark II para a 6D e o aprimoramento aí de pontos de autofocos de 9 pontos aqui da 6D para 45 pontos de autofocos para a 6D Mark II faz com que a gente tenha aqui uma câmera muito boa para não só fotografia em estilo aquela fotografia parada, retrato, casamento aquela fotografia pousada mesmo em si em relação a 6D Mark II porque a gente tem 45 pontos de autofoco aqui agora diferentemente da 6D que eu tinha 9 pontos de foco a vantagem da 6D Mark II está na questão das fotografias dinâmicas então é uma câmera muito boa para quem pensa em uma câmera no custo mais baixo em relação a 5D para fotografia de esporte até porque com 45 pontos de autofoco a gente tem uma agilidade muito boa e muito precisa de foco para fotografias dinâmicas diferentemente da 6D que a gente tem mais com conceito de fotografia em estilo com 45 pontos de autofoco aqui na 6D Mark II todos eles do tipo cruzado a câmera é capaz de estrear assuntos com precisão de até menos 3 pontos de exposição isso significa dizer que você pode estar em uma situação de luz que o fotômetro acusa até menos 3 pontos de perda de luz, de exposição negativa que ela tem a capacidade de focar e garantir uma imagem com precisão de foco muito boa lembrando claro com lentes da série L que aí você vai ter o resultado um pouquinho melhor bom galera, o terceiro ponto que vale destaque em relação a 6D Mark II para 6D é a característica e a questão da sensibilidade em baixa luz o que faz a gente poder trabalhar com ISO mais alto ou não como a gente sabe a gente está diante de duas câmeras da linha Full Frame que são feitas realmente para a gente trabalhar melhor em situações de baixa luz você inclusive repara que elas não tem aquele flash pop-up que são câmeras feitas para aguentar a ISO bem até 3200 só que teve uma diferença e uma inovação em relação a 6D Mark II eles aumentaram a capacidade ISO aqui para 40.000 ISO nativo mas nem sempre a gente tem ISO aceitável tem um ISO aceitável com esse valor tão alto mas assim, é uma câmera que veio melhor a nível de foto com ISO mais alto a gente tem base por exemplo no site deste ISO Mark um site que a gente tem como referência para analisar por exemplo qual câmera consegue trabalhar com ISO maior ou menor e tal qual câmera melhor para esse tipo de fotografia e na pontuação da deste ISO Mark uma característica de esporte a 6D Mark II ganhou pontuação de 2862 contra 2340 pontos a nível de ISO da 6D Mark I então isso é dito uma característica interessante a gente está aqui diante de uma câmera que tem uma capacidade melhor de fotografar em situações de baixa luz com ISO um pouquinho mais alto então é um bom upgrade aí se você já tem uma 6D e sente que mesmo com ISO um pouco mais elevado você precisa de uma imagem um pouco mais aceitável e um quarto ponto que vale destaque em relação a diferença das câmeras é justamente o corpo a ergonomia da 6D Mark II está um pouquinho melhor e ela está um pouquinho maior também é uma câmera que se você sentir na parte da direita que é na parte de disparo do obturador ela está um pouquinho mais larga justamente porque ela ganhou esse monitor articulado que facilita demais na questão de vídeos se você está por exemplo filmando sozinho no estúdio você consegue monitorar você consegue se ver durante o vídeo isso é interessante e também em situações que você bota a câmera mais para o alto mais para baixo você consegue ver o que você está filmando justamente o corpo da câmera mudou e a questão também da durabilidade e ergonomia como a gente falou a durabilidade da câmera está um pouquinho diferente é uma câmera um pouquinho mais forte é só essa parte de cima aqui da câmera que ela não é tão forte como a Canon 5D Mark III justamente porque aqui tem um sensorzinho de Wi-Fi GPS então não pode ser vedado senão o sinal não passa então a parte de cima aqui da câmera não está tão forte mas a parte em torno dela a parte frontal tem sim uma resistência inclusive a poeira e a água um pouquinho mais forte do que a 6D então a gente está aqui diante de uma câmera um pouquinho mais forte vocês vão sentir a nível de pegada mesmo assim que você pegar na câmera você vê e na parte frontal aqui tem uma diferença um botão, uma entrada que é uma entrada de cabo disparador que é um disparador para a gente fazer fotografias com timelapse ou fotografias no qual a gente não possa tocar na câmera para garantir o máximo de estabilidade e é isso aí galera esse é mais um vídeo da Paixão Câmeras espero que vocês tenham gostado aí dessa nova apresentação dessa nova câmera da Canon EOS 6D Mark II e fica o convite aí para você você que não conhece aqui a nossa loja a gente fica no Rio de Janeiro na Avenida Rio Branco número 156 na sobreloja 239 então para que você possa ver de perto esse novo modelo da Canon fica o convite pode vir até a nossa loja a gente vai ter todo o prazer de te mostrar esse novo modelo da Canon e para você que já é excelente do canal não deixe aí de curtir o nosso vídeo e de compartilhar mais dos nossos conteúdos um abraço, tchau!